Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili e vamos assistir aqui um vídeo do Ligado no Desconhecido que são insetos exóticos que são únicos no mundo. Então antes de começar, já desce a lija, clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas. Deixa aquele like agora no começo do vídeo e vamos começar em 3 e 2 e 1. Os insetos surgiram na Terra há mais de 400 milhões de anos. Aqueles que ainda estão por aí já sobreviveram a inúmeros desastres naturais. Geralmente as pessoas olham para esses bichos com repugnância, só que eles não são tão desagradáveis assim. Eu não sou muito fã de insetos não. Então veja agora os insetos que parecem ter vindo de outro planeta. Bora lá. Ah, mas antes disso inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que postarmos um vídeo. Então sem mais delongas, bora! Bora lá. Lagarta preciosa. Eita! É uma lagarta bem diferente. Olha isso! É transparente! Com verdadeiros cristais vivos. Dessa beleza sai uma borboleta em forma de bicho de pelúcia. Ela vive nas Américas Central e do Sul e nas Ilhas Caribenhas. Como assim uma borboleta em forma de bicho de pelúcia? Essa borboleta transparente também vive nas Américas Central e do Sul. Suas asas em comuns não possuem escamas coloridas próprias de outras espécies. É transparente, velho. Talvez a peculiaridade as ajude na camuflagem. Que duido! Bicho da seda. Esses insetos, tão famosos e usados pela umidade há milênios, são conhecidos como bicho da seda. Os bichos começaram a ser domesticados para a produção da seda há cerca de 3 mil anos. As borboletas dessa espécie não voam nem comem, se mantêm vivas, graças ao que comeram quando eram larvas. Coitadinhas! Elas são originárias da China, Ásia Oriental e outras regiões como o Sul da Rússia. Besouro de ouro. Esta preciosidade habita nas Américas. O besouro de ouro possui grande variedade de cores. Deste dourado com brilho metálico, a um marrom avermelhado com desenhos escuros. É com tudo o casco dele. As folhas de batata são a base de sua alimentação. Mas de onde será que eles tiram essa coloração tão intrigante e atraente? É muito bonito. Mano, parece muito uma flor. Caramba! Que doideira! Mariposa coruja. A mariposa coruja tem um tamanho considerável. Sua envergadura gira em torno de 20 centímetros e habita as florestas do Amazonas, da China, das Filipinas e algumas regiões da Ismânia e da Rússia. Feliz da vida, ela se alimenta de frutas em decomposição, sobretudo bananas. E como não precisa de muitos cuidados, pode virar um ótimo pet para a sua casa. Que louco! Como que... Nossa, muito legal! Os gafanhotos dessa espécie, que vivem em Mandagascar, são muito perigosos. Eles se defendem dos predadores, alimentando-se de plantas venenosas e absorvendo sua toxina, que não prejudica o inseto. Assim, o bicho torna-se fatal para quem tentar devorá-lo. Na idade adulta, chega a 10 centímetros de comprimento. É muito grande para o inseto. Esta aranha da família Salticidae, saltadora, também é conhecida como aranha-pavão. Já que seu abdômen conta com cores vivas. Além disso, algumas espécies da família estendem placas dobráveis. Na hora de atrair o sexo oposto, são originárias da Austrália. Só podia, né? E aí, o que achou do vídeo? Que louco! Conte pra gente aqui nos comentários. Muito da hora! E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores. Inseto! Por mais que eu não goste muito, assim, de inseto. Tipo assim, não é que eu não gosto de... Ah, eu quero matar todos eles! É que, tipo... Não sei. Eu tenho uma certa agonia. O bicho pousar em você, aquelas patinhas... Ah, dá uma aflição, né? Mas eu tenho que confessar que insetos são os dos bichos mais bonitos, velho, do mundo. Só nesse vídeo aqui, olha quanto bicho bonito! Vocês viram aquela mariposa coruja? É tão incrível! Os desenhos que tem na asa delas é tão simétrico. Que ligam um no outro quando encosta uma na outra. E depois que ela abriu as duas, tinha, tipo, uma asa no meio que continuava o desenho da asa. Mano, é uma coisa tão perfeita esses bichos. Eu acho muito bonito esses bichos, assim, sério. É muito legal. Mas e vocês? Desse vídeo aqui, qual foi o inseto que você achou mais bonito? Fala aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos de curiosidades, mais vídeos do Ligado no Desconhecido aqui no canal, deixa aquele like pra eu saber. E também comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve ali embaixo. Eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!